Comentário de Felipe Alexander Soares Andrade Arroba Fernando Gotes Um outro youtuber de jogos que eu acho legal também É que ninguém sabe quem é É o Tonhão Silva do GTA RP Faz um vídeo sobre ele Música 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 Como é que você tá meu amigo e minha amiga Você tá bem? Eu espero que sim E eu tô aí pra mais um vídeo E eu espero que você esteja bem mano Porque eu tô muito bem, graças a Deus E é isso, vamos lá, vamos reagir a esse Tonhão Mano, eu não conheço o Tonhão aqui Eu vou fazer uma pesquisa e vamos descobrir Juntinho aí se você não conhece Se você conhece, marca aí mano nos comentários Arroba Tonhão Silva e vamos lá mano Vamos procurar quem é esse cara Bora, porque falou que não é muito conhecido E eu fiquei curioso, então vamos lá Matar curiosidade junto, nós dois então, beleza Tonhão Silva que não é muito Conhecida Oh my god Como Tonhão Silva não é conhecido Tomara que seja esse Tonhão Se não for mano, marca ele também aí Tamo junto Inscrição, vamos escolher um videozinho Vamos pegar um dos últimos vídeos aqui que ele fez Ó, às 7 horas ele postou um vídeo Já tem 25 mil visualizações E é isso, vamos lá Vamos fortalecer Rapaziada, é muito importante Vamos deixar o likezão aí pra todo mundo Mano, deixar o likezão aí pro Tonhão Tá ligado? Link na descrição aí pra você conhecer o canal dele também Do brabo e bora lá mano Vamos assistir, vamos ver Que que o Tonhão faz de da hora Que a galera curte pra dedéu Bora, bora lá, bora Então vamos Esse Tonhão é um mito das frases véi O dedro Olha esses cara Polícia do Exército Como é que a mão fica agachada véi Porra, é debrucada, seu trouxa Debrucada Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho Ó o Tonhão, ó o Tonhão brabo, ó O Tonhão brabo, ó O Tonhão já tá com Eu não entendi foi a porra nenhuma que esse cara falou, tio Porra, debrucada em cima do Brombro O que que é, véi? Tá falando no... O dedro Ó o fuzil jogado Ok, entendeu? Acho que eu entendi Só relembrando Dá o comando cobrir Todos deverão apontar o braço à esquerda O ombro do guerreiro E fazer o alinhamento E também à frente Pra não... Os caras levam o RP A sério Tinho Tá, pô, já entendi, carai Vai logo, tio Certo? Sim, senhor Sim, senhor Não deverão guardar a arma Somente apontar O braço O ombro do guerreiro é de esquerda Se liga Não, o de trás fica parado Só aponta pra frente O cara, o cara aqui, ó O cara não sabe nem o que tá fazendo, ó O braço não deve... Chega mais pro lado, fim Vai mais pro lado, sim Eu virei pro cara da esquerda, porra Ele mandou pra esquerda Eu não entendi nada Eu não entendi nada Vai amar a culpa O o tá de costa, velho Sabe nem o que tá fazendo A culpa é de quem? Desse piso Desse cara explicando Rapaz, o dedro No ombro Não tem condição, não Sem tamanho Não tem condição, não Vai ter que ter um dia pra instrução Só dizer... Não, não Eu não entendi nada Ele é o ombro à esquerda Todo mundo apontando pra frente Carai Não entendi Põe a nada isso aqui, velho Nossa, isso é sinistro demais, né O que é engraçado é que você olha daqui Você fala linha de olho, pô Não, olha o da Silva aqui no meio Da Silva tá no meio dos guerreiros aqui Olha aqui o da Silva Nossa Agora é o brabo, agora é o brabo Vamos lá, pilotar Eu acho muito louco os pilotos, velho A gente vai no deckzinho aqui Pegar o bar 281, é isso? Isso, 281 Você tem apoio? Ô, Sainz, tem kit aí Soldado de NGG, meu aparelho Ah, não, vamos pegar um barco, né É, vamos aqui no deckzinho que tem aqui embaixo Pô, destruiu o bagulho, mano Agora a gente ia fazer uma patrulha Acho que é melhor a gente descer por aqui Pelo litoral O barco da marinha, velho Agora a gente ia fazer uma patrulha lá perto Caraca, que da hora Tentar pegar a informação É uma frontier, mano? Carro dos caras? Nossa, acho da hora a RP, mano Vai ter helicóptero Vai ter cara na terra Vai ter cara no lugar O RP não tô não Tá todo mundo dentro da mesma AVT ou é rádio? Tá vendo? Eu tô vendo vários caras lá na frente Parece treinamento Pode ser treinamento de alguém Ou é nosso Parece treinamento isso É polícia Ué Aqui na esquerda aqui, ô sargento Olha ali Ah, é que aquele ali é da... Ah, é que os caras aqui é outra fita, né, mano? É outra polícia Caralho, do nada, velho Deixa aqui na tola, não Vamos ver se tem Vambora, vambora, vambora Vamos ver se vai pegar o barcão aqui É aqui mesmo Aê Caraca, que massa Ah, eu já vi esse... Não, deixa ali Ninguém pega uma viatura, não É impossível Ah, tá Ah, tá Ninguém pega uma viatura Primeiro que passa lá E já leva o carro embora Não, deixa ali Os caras, os caras na confiança, vai Cuida o ponto, Sérgio Acabei de chegar no local aqui Pra pegar o barco É, só não esquece Só não esquece Vai, 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 vai Pessoal, não precisa mais bater pontos, tá? Será que é essa? Pra poder pegar os caras Olha Ah, deve ser Ah, não precisa mais não? Barazil Nossa, deve ser Alain, achei impossível que seja isso aí, viu? Tira, confere, guarda Mas ele já falou pro senhor Acho que é o outro então Acho que é o outro Não, isso aí é pra guerra, porra É, cadê? Né? Aí, isso aí É só pra fazer o... Ai, cara Cuidado, cuidado É só pra fazer a patrulha, mano Aê, cuidado É, bom, é, bom aí Agora dá Molhou já tudo a arma, já tá Caraca Ai, cuidado, é Os caras, os caras fazendo cagada Isso é literalmente o exército brasileiro, né, véi? Bicho, é muito rápido Rapaz, corre Nossa senhora Onde será que eles estão indo, mano? Comer com uma moto Será que os caras passam com droga? Meu Deus Nossa, véio Calma, calma Nossa, o cara vai morrer, véi Olha isso, véio Olha, aonde eu tô aqui Eu tenho cinto da rua Eu acho que é melhor sentar, hein Parar um pouquinho E sentar, hein Nossa senhora Acho que eu vou dormir Tá daqui a pouco Caraca Tô bem, tô bem Nossa senhora Tá foda O que será que... Mano, onde esses loucos O que você tá indo, véio? Caraca Ele botou um motor de Ferrari aqui dentro Né, olha Olha 200 km por hora na água, véio É porque não tem Não tem É onda, né Então tá muito fácil, né É Acho que a gente chega Com menos do que eles lá ainda Baixaram, mano E a viatura tá aberta, hein, velho Será que eles... Mano, eles vão, com certeza Eles vão voltar Vai ter roubado alguém Caralho, véio Aí sim Vou indo, vou indo Agora só pareceu um barquinho A gente aí já era Ah, eles tão patrulhando a fronteira Ó, ó, pra tu... Ah Então, eu tava tentando ele na frente Mas tô vendo que vai dar merda, viu? Será que dá merda? Então, porque se tiver carro... Barco carregado Ô, é, ô, é Puta, o soldado assim jogando Aí você vai molhar o fuzil, ou eu? Aê, porra Aí você vai molhar o fuzil Ué Como assim? Eu tô aqui em cima Ué, eu sei, mas você caiu na água Você tá todo molhado aí, pô Eu? Sim Não caiu na água, não Doidão, mano Ó, ó os caras Vai jogar ele aqui, ó A gente vai ver ele caindo, eu acho Cadê? Aí, ó Encosta na orla da praia aqui Vamos lá, vamos lá Positivo Pode ancorar aqui e aguardar Nossa Cara, vai cair Cuidado com as pedras Cuidado, tem muita pedra aqui Tem muita pedra aqui Vira esquerda, continua Aê, agora vai no direito Ah, meu Deus Esse cara vai jogar alguém da ponte, mano Vai dar ruim demais Nossa, mano O que que esses caras vai fazer, velho? Olha lá, olha lá O xerifão Na bota branca Meu Deus Meu Deus, velho Os caras vão trollar É sério É marrom O cara não toma nem banho Vamos lá pra areia Ah, é Aqui dá pra ver Aqui dá pra ver Os caras tá de troll, mano Dá pra ver tudinho Caralho, olha lá, velho Cowboy, é o cowboy Ele tá metendo no louco Falou que tirou foto Que tá na nuvem Acredito Olha isso Mano, que boa tem aquela, cara Eu não sei, cara Cheio do estilo Ó o soldado esperando, ó Vamos lá, velho Vamos lá, velho Vai atolar o barco Não, os caras querem que colocam o barco na areia, velho Você de novo, cidadão Ele de novo Não, gente Porque tá sendo preso De novo Faz o barco Faz medo, cidadão Foi pronto O que? Contrabando de ave? O que que é? Por que que o exército tá prendendo um cara desse? Você falou que mandou pra nuvem a foto, né, cidadão? É, mandou pra nuvem Veste morre pela boca Você fala muito Você fala muito, filho Botar ela no barco, ô senhor Graças a Deus, o gato comeu a língua dele agora O que é, cidadão? Eu sei, o comando passou pra você Que esse cidadão tem que guardar o E.B. hoje, né O E.B. hoje, né? O E.B. hoje, né? Nossa, cidadão Comecei o mar É Vai sujar a boca, hein? Pelo amor de Deus Esse cara tá como? Só Olha a voltinha aí, essa lanche pra você conhecer como é que ela é O que foi? Homem do bem Fica pegando o câmera Tira uma foto de chuva Eu vou botar você aqui em cima aqui, calma Eu vou botar você aqui em cima aqui, calma Qual a parada aí? Eu sabia Fica parado aqui, vem pra cá Ô, Oliveira Presta atenção, Oliveira Ele foi na base Fitou a base Agora vem aqui fitar a operação inteira Tá estranho isso Isso aí com certeza tem alguma coisa, comando Sim, sim, sim Tem alguma coisa, tirando foto Mas pra que que eu, mano, pra que que você mobilizaram pra ir atrás desse cara, velho? Eu tô tentando entender o que aconteceu Tão falando só de foto até agora, mas eu não entendi o que aconteceu Você vai tirar foto? Eu vou no lugar maneiro pra você tirar foto Não, eu vou tirar foto não Não, vamos lá, vamos lá Tira uma foto legal agora Como é que eu vou tirar foto, negócio quebrado? Tira com o olho, tira com o olho Você deve ter lente, alguma coisa Eita Tira outra, tira outra Aponta uma arma na cara dele, da Silva Ele tá achando que tá de brincadeira Aponta uma arma na cara dele Deixa ele aqui, ó Oi, velho, olha o processo, hein Vou se tornar advogado Que que esse cara, pô? Ele falou que mandou pra nuvem Leve ele lá pra nuvem, não É, eu vou chamar o senhor de quê? Sabe onde é que fica, né? Se eu chamar o senhor de você, é pra educação Vou levar você pra nuvem, cidadão Levar você pra nuvem Você guarda na nuvem? Não, eita Cuidado, cuidado Segura aí, segura aí Olha os caras, olha os caras Eita, vou cair Mano, vai capotar o barco Fica vendo, vai capotar o barco, velho Você toma na sua cara Segura Bora, você vai pra nuvem lá Imagina o cara algemado segurando as costas Eita, a última diversão sua agora Aí, aí, ó Essa aí que você gosta Cuidado aí, ó Cuidado aí, ó Meu Deus, velho Calma, eu quero voltar, caralho Calma aí Calma aí, você está invadindo o local lá da Columbo, meu Calma aí Nossa, já? Vila direita, direita, direita Isso Você não vai fazer nada com eu não, né? Não, jamais Não, não, não Não quero saber se você sabe nadar Não vai fazer nada com eu não, né? É, eu para aqui, eu para aqui Eu sei nadar Você sabe nadar mesmo? Eu sei nada, não Você sabe nadar, bro? Você acha que o Nordeste tem água, é? Eu acho que é melhor, é melhor deixar ele nadar aí, não é não? É melhor soltar ele assim, ó Vamos ver se ele sabe nadar de peixinho, pô Eu não sei nadar fã nenhum lá no Nordeste Você sabe sim, sabe sim Eu vou botar você na água, você tá assim, pô? Não sei nadar, não Aprende, dá teu pulo, vai lá Vai lá Só tem recruta ali em cima Vai daqui, eu estou preso aqui Não é como, vai ter que ser aqui mesmo o resultado, hein? Não, vai isso não Tem que tirar ele do assento primeiro, senhor Mandei um recruta aí, eu estou dando lá para o hospital lá Vai, Cidadão Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fazer o seguinte Não entra numa gracinha não, ponta a arma para ele aí Ei, 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 ei Fica um pouco mais para trás aí, fica um pouco mais para trás Isso não é brincadeira não, meu Deus, não para aí Quem que tá com o galão, ô? Ah, ó, 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 ó Ó os cara, mano, putz grilo, véio Aliás, ó, 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 ó Vou subir aqui, peraí E aí, Cidadão Tá na nuvem? Tá na nuvem Não sai, às vezes não sai, viu? Não faz não, pelo amor de Deus Não tirei, não tirei, não tirei Não, não, não Saiu Saiu? O que que aconteceu, mano? Joga aí essa merda aí Vai lá, Cidadão Conhece lá o tubarão Vai Ah, você quer voltar, Cidadão? Não, pode ficar aí, pode ficar lá Eu não entendi por que que os cara matou ele, será, mano? Eu ainda não tô entendendo, velho Alguém sabe o que aconteceu nesse episódio, gente? Comenta aí Agora só falta Vai lá, ó, gastando bala Ih, mano Aí já tá furando pros peixes, né? Aí já tá expulsando os peixes Ficar mais fácil pros peixes aí, exatamente Vamos lá Senhores, o mesmo conheceu a nuvem aqui, viu? Muito satisfeito, estou Excelente, excelente Vamos embora Esses caras, eu tenho medo O cara invadiu Tenho medo Se livrou de ser morto Agora Tira a foto nossa Aí pagou pra morrer mesmo É puro demais Ô, velho, calma aí, mano Daqui a pouco eu vou vomitar aqui, velho Vamos ver como é que é esse deixando aqui Como eles falam, como eles são da Espanha Olha os caras fazendo Agora o Tonhão vai fazer cagada, ó É, a zona tá gigante, velho Um pouquinho pra direita ali Ô, cara, é o cara bugando No embarco aqui atrás Meu Deus Nossa, mano Calma, calma, calma Nossa, velho Que barco é esse, cara? Esses caras são bem burros também Poderiam usar o mar, né? É, então Só que eu uso a ponte, cara O mais fácil de não ser pedido é pelo mar Que é dificilmente pra ter o bicho desse aqui É isso aí, Tonhão Valeu pela dica Tá, guys? Cara, é barquinho, massa, velho Olha isso, velho Eu tô a primeira pessoa Como é que é? Ih Tchau Ó o envelopamento do bagulho Carbono, fi Eita, pô O bicho que não pula Tá pro outro, mano Quero ir pro lado Pra esquerda, vai Pra esquerda, hein? Acho que a gente pega uns 250 Essa lancha, hein? Deve pegar, deve pegar Até agora nada Apareceu nada aqui, hein? Esse cara só vai ficar dando a volta ali, só Esse bicho aqui É maneiro, hein? Olha isso Ele vira muito, ó É live? Ele fez live Ele faz live, mano Bom, é o seguinte Eu vou continuar assistindo em off aqui, beleza? Mano, se você sabe O que que aconteceu O que que o cara tava falando O que que pega nessa city Que o cara O Tonhão falou da ponte, tá ligado? Faz o seguinte, rapaziada Eu vou continuar aqui em offline, mano Mas mesmo assim Comenta aí o que vocês acham Conhece o Tonhão, não conhece? Vai lá conhecer Pai, pum e Joe Marca aí no comentário Arroba Tonhão aí, mano Silva, é nóis Valeu, mano Sucesso aí pra você Cada vez mais aí, mano Só vai, meu Só vai, tá ligado? É nóis, família Beijão pra você aí, mano Que ficou até aqui Valeu Até o próximo vídeo E eu vou ficando por aqui Tchau, tchau É nóis Peace